Presidente, mais um ano legislativo, como o senhor vai encarar esse ano? Olha, com muito trabalho e com estratégia, nós temos, eu estou dizendo com muita verdade, com muita sinceridade, melhor dizendo, a população e a própria instituição tem que se preparar. Nós temos quatro meses comprometidos esse ano, com o São João, Copa do Mundo e eleições. Nós funcionaremos normalmente, mas a atividade fica comprometida, com os feriados, com o recesso, com a atividade das eleições. Então a nossa estratégia vai ser acelerar, fazer o primeiro semestre ainda melhor do que foi em 2017 e, após 7 de outubro, voltar a acelerar para ter, de 7 de outubro até o final de dezembro, um resultado ainda melhor. Então o que eu acredito é que nós vamos conseguir, ao final desse ano, igualar os índices de 2017 com toda essa estratégia e esforço que nós estamos implementando. Sua presidência foi unanimidade. Como é que está o seu relacionamento com os variadores? Não, o melhor possível, eu tenho uma relação estreita com a oposição, com o governo. Nós colocamos as divergências ideológicas, partidárias, de posicionamento de projeto político. A instituição é acima dessas coisas. Então eu acho que nós conseguimos uma harmonia e se nós tivemos o mérito foi esse, de compartilhar a gestão. Léo é só o presidente que organiza, mas quem conduz são os variadores. Como é o calendário da casa no carnaval? Não, nós iremos fazer uma reunião do Colégio de Líderes, uma sessão na segunda-feira, a reunião do Colégio de Líderes vai decidir. Mas o meu desejo é, no dia 28 de fevereiro, fazer a primeira votação digital da história da Câmara. Como é que funcionaria? Não, o voto eletrônico. Hoje, vocês veem, acompanham aqui, é aqueles que concordam, permaneçam como estão. A gente passaria para o modelo de voto eletrônico através dos tablets. Só está faltando agora o novo painel.